E aí, Estev? Foi? E aí, isso? É aquele que eu gosto E aí E aí E aí Só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sanky! Oh, oh, oh Yeah, kill Yeah, yeah Diga Z, hoje eu vou te bater É melhor você correr parceiro, então se acostuma Eu vou te mostrar na sua mente, eu faço um rombo Eu tô fazendo um combo e eu nem sou o Akuma Eu vou te ensinar um pouquinho de freestyle A sua casa suavemente vem se arruma Hoje eu vou chamar você de saco vazio Porque não vai arrumar porra nenhuma Essa é que a parada Você sabe que eu faço freestyle E eu mando a rima na hora Se você não falar Você é tipo a comida Prendador devora Já cortou? Acabou? O que aconteceu? Esse cara morreu É tipo uma punchline 20 segundos você sofreu É que eu carrego a vontade lida das vezes comigo É por isso que eu faço frio É, se acostuma sempre escomo igual Akuma Só que eu trago a rancadade Que eu sou Akuma no Mi Ou seja, sou muito além do que você pensa Sabe por quê? Que você não entendeu no enredo Akuma no Mi Olha no meu olho e você conhece meus segredos Cada uma das vidas que eu tirei antes de você Cada lenda que eu nasci Renascida, reescrever Cada história que eu escrevi Muito além do que é você Entra a vestir fora da história do Clarões Acompanha o crescimento da história do BICC Pão, pão, pão É isso Primeiro round de computador Fica aqui, ó Se não, você escreve Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Cairos É isso, Caldeirão Diferentemente Barulhos para quem gostou das rimas de BICC Por vocês, BICC Certo, jurados, três, dois, um BICC é uma série Tudo que vai Volta E aí, o peixe vai puxar aquele grito Mas antes do peixe puxar Eu quero todo mundo com a mão pro alto, certo? BICC BICC vai puxar, certo? Vai morrer Sim BICC Bicc Quer acordar? Geral, os back podem abraçar Bem geral Bem geral Bem geral Vai dividir Aí SP vai mostrar O nível pra BH vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E BH vai conhecer o nível de SP Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem do O, O, O Bota ele caralho Bota ele caralho Bota ele caralho Bota ele caralho Bum, 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 bum Qual a vantagem que você quer Dura os meus MC na sua frente Quantas matas que eu vou fazer Você morrer de gente Muito além do que você pensa Porque você é Zé Você falou que eu sou saco vazio Mas saco vazio não para e pede Ou seja, eu não posso simplesmente deitar e rolar Eu tenho que fazer uma rima mais do que encaixar Tem que fazer um plozinho Muita limites virar Então se for saco vazio Tacu cheio vai matar Ou seja, você trabalha de mim Não posso até voltar É muito além de pensar É muito além de falar É sentimento que eu tenho por feito E pra falar eu tenho que expressar Então faz o seu melhor nessa porra Se não de mim nessa porra Você não vai passar Lógico que eu vou passar Inclusive vou passar por cima Não vai ser com banana Não vai ser com nada Vai ser com prático rima Para de baixar o mar Que você tá atrapalhando Você no Belém Falei que era um saco vazio Gaguejão Eu não fiz o pulmão Tá vazio Você tem que entender Valor de agumar nome Você falou muita vida Mas vou agumar no frio Você falou olha no olho Vejo seu segredo Olhei no fundo da sua alma Eu só de esquecimento Você tá me sentindo Tá sujeito Vou fazer um frio Você acha que é bom Piso no link ZDVC Porque agora eu te acabo Tá achando que eu sou éba Pra morder esse tal fruto Do diabo Geral Porque isso é geral Vem você aos pães Caldeirão Jurados Três Dois Uno Terceiro round É isso E vem pra terceiro grito Que é Sanker 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 Dona Vans Salve família Ae A cidade inteira vai aprender Puxar esse grito Certo Nós já tá ensinando eles É assim ó Cês vão puxar sangue Esse grito é uma pergunta O que tem na água Nos MCs de barulhos O que tem mano Finalizou Certo Já das antigas Faço o respeito Cês vão gritar Sanker Assim ó Que me fizeram a pergunta Que eu senti orgulho O que tem na água Nos MCs de barulhos Back e capô Conte o tempo da pancha O que vocês querem ver Sanker O que vocês querem ver Sanker Uh 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 Cê tá ligado né meu camarada Viu que eu tô trazendo a rima em prol Filizada Hein No conflito Eu não sou um fruto maldito Eu trouxe a água e a roda Só era Raizada Enraizada Cê tá cicatriz Isso não é matriz Mas também é minha raiz Cê tem que entender Que eu estraçalho Eu não sou macaco Mas cristalho Eu sempre quebro meus galhos E eu não erro Eu não vou queimar Pra você que eu não sou macaco velho Mas cê tem que entender Por isso eu arrumado Porque cê tem que começar Receber antigo ditado Antigo ditado Antigo editado Não tô te entendendo Eu faço mais improvisado Sabe que agora você tá louco Na água de Guarulhos Tem que sair Se cê quiser eu te dou um pouco Talvez ele Tá ferecendo Porque não tá mandando Porque agora ele só tá decorando Porque aparentemente Essa água tá sobrando Até porque me simulam Minha frente não tá tomando Na sua frente não tá tomando Qual o dinandês que tá rimando E gaguejando Irmão Se você é um cara Tá na rede Se a água tem freestyle Cê tá morrendo de sede Só que seu mesmo Cê não é sujeito homem Só que se a água Fora maldita Cê tá morrendo de fome Mas cê não entendeu Por isso eu mando bem E quem é você Pra chutar do efeito De alguém Eu sou outra pessoa Cheia de efeito Eu faço freestyle Isso não é efeito Só que eu vou fazer O verso mais maleável Eu tenho muita fome E ela é insaciável Vamos lá né Vamos votar MCs mano Já dei o papo de microfone Qualquer hora Vai dar uma microfoneia Certo E vocês vão se prejudicar Não Mano Não rima desse jeito Pode passar Barulhos Barulhos Pra quem gostou Das rimas do Big Z É isso Diferentemente Barulhos Pra quem pude As rimas de Cairó E vocês Cairó Certo Caldeirão Jurados Três Dois Um Raios Próxima fase Tchau Tchau Próxima 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 Próxima